Foi com música e fogo de artifício que a cidade de Havana celebrou o meio milénio de vida. A capital de Cuba foi fundada há 500 anos pelos colonos espanhóis e passou por várias fases. O domínio colonial, a ditadura de Batista e desde há 60 anos o regime comunista fundado por Fidel Castro. Milhares de cubanos e muitos turistas assistiram ao fogo de artifício no Malecón. Muitos conseguiram tocar na árvore, que simboliza a longevidade da cidade e pedir um desejo.